Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme, monitor de metais agudos da Orquestra Municipal de São Isabel e viemos aqui para a nossa vigésima videoaula O que a gente vai trabalhar hoje? Vamos trabalhar o método Max Schausberg Esse método a gente já trabalhou em uma videoaula passada só que temos que dar continuidade nele, como os outros exercícios também dos outros métodos Então, hoje a gente vai pegar o exercício 11A Por que o 11A? A gente precisa pegar ele, que ele tem as notas graves ele tem as notas médias e tem as notas um pouquinho acima do pentagrama, que já sobe até o Sol Então ele pede para fazer na textura grave forte, a dinâmica forte na textura média MF e na textura aguda Piano Por que? Para a gente ter o controle do ar Para a gente perceber que não é a força que a gente usa de apertar o instrumento na boca que vai fazer sair o agudo ou não e sim a pressão do ar Então vou fazer o comecinho do exercício Só o comecinho para vocês verem e vocês fazem o exercício para mim, o 11A Lembrando que sempre buscando musicalidade, buscando o som Sem ficar a nota vibrando muito Às vezes vibrar um pouquinho ela vibra, mas não pode ficar muito vibrando Ocilando, que a gente chama Então vamos lá E aí E aí Ok? Ok? Outra coisa desse exercício, que ele pede pra ser feito em sequência, só que ele tem uma fermata sempre na última nota de cada compasso. Então não é pra ser feito direto, do, sol, do, si, fa, si, si, fa, si, direto. Não. Faz o do, sente como tá a afinação, vai pro sol, volta pro do, segura a afinação, respira, faz o próximo, respira, faz o próximo. Sempre tranquilo, não precisa de pressa. Exercício é pra vocês ouvirem a afinação, pra ver se o ar tá correto, pra ver se as notas estão iguais, se a língua dura está correta. Tá bom? Faça tranquilo, qualquer dúvida estou aqui, tá? Só manda mensagem. Ok? Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau!